O que é o desafio? Meninas, virai, virai, meninas para o sol vir, meninas virai, meninas virai, meninas virai, pois este eu me duvido, que já dançou meu pai. E até o sapato rompe, meninas vamos ouvir, e até o sapato rompe, e até o sapato rompe, e o sapateiro é pobre, e ajudo-lhe o pai me veste, ajudo-lhe o pai me veste, E eu vim cantar e parei, e eu ia por Braga mais, e eu vim cantar e parei, e eu vim cantar e parei, e era uma moda tão linda, Quem é que entrava não sei, quem é que entrava não sei, e eu vai, e eu vai, e eu vai, e eu vou ver. Obrigado. 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 Obrigado.